Fala família Radiopost, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo também, faça parte dessa família. Hoje a gente vai falar da anatomia vascular do abdômen. Artérias e veias importantes que você precisa usar no seu dia a dia. Seja como marco anatômico, seja para localizar linfonodopatias que geralmente acompanham os vasos. Ou seja, para avaliar se estão envolvidas ou não por alguma doença. Seja vascular, seja tumoral que está ali do lado e invadiu um desses vasos. Se o que a gente tem produzido tem gerado valor para você, já corre aqui embaixo, dá um joinha e assina o canal. A gente pede para vocês assinarem o canal porque quando vocês assinam o canal, o nosso canal como um todo ganha importância. E o próprio YouTube ajuda a distribuir esse conteúdo para que, assim como você, outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar da aorta. Então aqui a gente está na aorta torácica descendente. A gente ainda está no tórax, está vendo o pulmão aqui, o coração aqui na frente. E a aorta, ela desce aqui meio anterolateral à vértebra. Então ela segue esse caminho e aí forma aquela linha que a gente cansa de mostrar lá nas radiografias de tórax, que é a linha para a aórtica esquerda, que é formada pela interface do ar no pulmão com a parede da aorta. Beleza. Chegou cruz diafragmática direita, cruz diafragmática esquerda. Então quando ela passa aqui no hiato, você tem o hiato, ela mergulhou, passou aqui entre as cruzes diafragmáticas, agora você vai ter a origem do primeiro ramo abdominal importante na tomografia. Por que eu estou dizendo assim? Se você for procurar lá na letra, qual é o primeiro ramo abdominal da aorta? Artérias frênicas. Aqui na tomografia a gente está falando de tronco celíaco. Então quando a gente fala qual é o primeiro ramo da aorta abdominal, você vai responder tronco celíaco aqui no mundo real, não na sua prova de anatomia. Então aqui você tem o tronco celíaco. O tronco celíaco está aqui, quando você olhar para o tronco celíaco, você está olhando para a vértebra D12, D de dado 12, dorsal 12. Eu ainda nomeio assim, porque quando você está falando de T1, T2 e está usando ressonância, você pode gerar alguma confusão. Então eu particularmente prefiro usar D. Todo mundo entende como dorsal e não causa confusão para ninguém. Então vamos lá. Identificou o tronco celíaco. O tronco celíaco é esse dedo que aponta para frente aqui. Assim que ele sai, ele se trifurca. Por que ele trifurca? Um ramo vai para a direita, outro ramo vai para a esquerda e o outro vai para cima. Isso mesmo, vai para cima. Vamos entender isso melhor para você não precisar decorar mais. Tronco celíaco saiu. Ele divide aqui. O ramo que vai para a direita se chama artéria hepática comum. Beleza. Quando ele emite o ramo que vai para a esquerda, o que vai para a esquerda vem nutrir quem? Vem nutrir o baço. Então ele dá a artéria esplênica, a artéria esplênica chegando aqui no hilo esplênico, voltando. Você segue a bolinha. Rodrigo, por que o vaso é uma bolinha? Porque você tem que lembrar que aqui a gente fez um monte de cortes nesse eixo crânio caudal e o vaso não está assim no abdômen. Ele está assim, ele não está linear. E quando você pega ele de topo, ele fica angulado. Beleza. Agora você viu os dois maiores ramos do tronco celíaco e eu vou te mostrar o fininho que surge dele aqui. Está vendo? Esse aqui é essa bolinha. Segue ela aqui. Tronco. Raminho para cima que vem nutrir o estômago, a gástrica esquerda. Show de bola. Depois que você deixou o tronco celíaco para trás, qual é o próximo vaso arterial que surge aqui? Artéria mesentérica superior. Então você estava no nível de D12 e agora você está no nível de L1. E ela sai angulada. Esse ângulo importa porque às vezes quando ele reduz, você pode comprimir quem está aqui passando logo aqui embaixo. Que é essa estrutura. Olha, artéria mesentérica superior saiu da horta. Eu estou descendo. Ela está fazendo um ângulo. Está vendo que ela está indo para frente. Tem alguém passando aqui embaixo dela, nesse espaço. Que é quem? A veia renal esquerda sai lá do rim, drena o rim, cruza anteriormente a horta e vem se juntar aonde? Na veia cava inferior. Então a artéria mesentérica superior é o segundo ramo. Você segue. Estou descendo. Quem vai surgir? Artérias renais. Geralmente no nível de L2. Artéria renal direita. E artéria renal esquerda. Aqui, a horta. Artéria renal esquerda. Vem irrigar o rim. Se você seguir mais um pouco, você às vezes vai identificar o que? Artéria mesentérica inferior. Nem sempre é fácil de achar esse raminho, não. Às vezes ele é fininho e sai aqui sem você ver. Então, nesse caso, você vai seguir sem vê-lo. Artérias renais. Você continua descendo. Nada se originou daqui. Você não está vendo. Está vendo? Deve ser muito fininho. A gente não conseguiu ver. Nem sempre vê. E agora a horta vai se bifurcar. Para cá você vai ter um vaso. E para cá outro vaso. Que vaso é esse? Artéria ilíaca comum esquerda. E essa aqui? Ilíaca comum direita. E aí, logo, no nível de L4, você vai ter a bifurcação das ilíacas, das artérias ilíacas. Um pouco mais para baixo, você vai ver a confluência das veias ilíacas. Então, as veias ilíacas se juntam para formar a veia cava inferior no nível de L5. As artérias, a aorta se bifurca nas artérias ilíacas no nível da transição de L4 para L5. Massa. Agora, olha só que interessante. A artéria e a veia. Geralmente, a veia tem o quê? Um calibre maior que o da artéria. A artéria ilíaca comum. E aqui ela se divide em artéria ilíaca esquerda, externa, e artéria ilíaca interna. A artéria ilíaca interna mergulha posteriormente. E a artéria ilíaca externa segue aqui, cruzando anteriormente o psoas e agora o ilio psoas. E segue. E aqui, eu queria já te mostrar. Você está vendo a artéria e a veia ilíacas externas. A artéria é anterior, a veia é posterior e aí ela cruza. Aqui a artéria está mais medial. E aí, como ela vai chegando na fossa ilíaca e agora na região inguinal, quando ela sai na região inguinal, ela é lateral à veia. Percebe? Quando ela sai da artéria ilíaca e mergulha na região inguinal, você vai ter a artéria lateral à veia. Isso é importante, sobretudo, para quem vai fazer o ultrassom para procurar TVP. Saber que a veia femoral é medial. A femoral é medial. Então, é fácil de guardar. Agora, vamos voltar. A veia ilíaca externa. Se junta com a veia ilíaca interna. Que se juntam com a outra veia ilíaca interna. Que passa aqui atrás da artéria ilíaca. E formam essa veia. A veia cava inferior. E aí, um pulo do gato é o seguinte. Nem sempre a veia cava inferior vai estar bonitona, assim, distendida. Isso varia com a idade do paciente. Varia com o nível de hidratação do paciente. E aí, você segue a veia cava inferior. A veia cava inferior vem, vem, vem até o seu segmento intra-hepático. E aí, aqui em cima, ela se junta com as veias hepáticas. E vai seguir para chegar lá no átrio direito. Perfeito. Perfeito. Qual as outras veias que estão faltando a gente pontuar? A veia porta. Por que a veia porta é tão importante, né? O fígado é um órgão que se irriga predominantemente por veia. Em torno de 75, 70, 80% do sangue que chega para nutrir o fígado, chega pela veia porta. Quem forma a veia porta? A veia porta é formada pela junção da veia mesentérica superior com a veia esplênica. Então, são duas veias importantes que se juntam e formam uma veia importantíssima do abdômen, que é a veia porta. Vamos ver isso aqui. Eu quero que você siga isso aqui, tá? É um teste de atenção. Esquece o resto e concentra só nisso aqui. A veia esplênica vem seguindo aqui. Ela vem paralela à barriga do pâncreas, por assim dizer. Ela vem aqui, segue a pontinha aqui. Vamos voltar aqui para não ficar confuso. Saiu daqui. Cruzou aqui. É essa bola que a gente está seguindo, tá? É essa bola aqui. Está aqui. O pâncreas está aqui. Ela está aqui, bem robusta. Agora, aqui é a veia porta. Então, vou descer para te mostrar quem está chegando aqui. Tá? Essa é a veia mesentérica superior subindo, subindo, se juntou com essa que vem daqui, que é a veia esplênica, formando a veia porta. Perfeito. Veia porta vai para lá. Tem o ramo esquerdo, o ramo direito. Isso tudo é responsável pela irrigação do fígado. Agora, veia renal esquerda é mais curta que a veia renal direita, por razões óbvias, né? A veia renal esquerda é mais longa, por razões óbvias, porque ela cruza do lado esquerdo até a veia cava inferior. Enquanto que a veia renal direita já sai daqui para a veia cava, que você consegue ver bem aqui. Veia juntou com a veia cava. Do lado de cá é diferente. Veia renal cruzou a horta anteriormente e mergulhou na veia cava. Esse é o aspecto que você vai encontrar em torno de 70%, 80% das vezes, pela literatura, na minha experiência, eu acho que é mais até. De vez em quando você pode ter aqui uma veia renal esquerda retroaórtica, ou seja, essa veia passa aqui por trás. Isso pode causar compressão dessa veia, né? Então, ficar atento nisso, é uma variação anatômica, mas eventualmente pode cursar aí com a hematura, se você tiver compressão. E mais raro ainda, você pode ter um pedaço da veia renal esquerda que passa anterior, como aqui, e o outro posterior à aorta. Então, ele pode ficar espremido entre a aorta e o corpo vertebral. Então, aqui a gente fecha a maior parte das veias do abdômen. Eu queria te mostrar só isto aqui. Deixa eu engrossar um pouco isso, para ver se a gente pronto, se a gente melhora isso aqui. Para eu te mostrar o seguinte. O tronco, ó, a aorta, primeiro ramão que sai aqui é o tronco celíaco. Logo depois, você tem a artéria mesentérica superior. Está vendo que ela faz um ângulo? Embaixo do ângulo, embaixo da saia formada pela aorta e a artéria mesentérica superior, você tem a veia renal. Quando esse ângulo é muito agudo, isso acontece às vezes em pacientes muito longilíneos e magrinhos, essa artéria pode comprimir essa veia, que isso tem um nome, chama síndrome do nutcracker ou quebranoses, né? E é uma causa de dor abdominal e, eventualmente, uma causa de hematúria. E quando você olha isso no coronal, que a gente, o cirurgião adora, mas a gente gosta mais do plano axial, você vai ver aqui a veia cava inferior, entra no tórax, vai para o átrio direito. Do lado esquerdo, a aorta abdominal, está aqui longitudinal, o ramo para a artéria renal direita, o ramo para a artéria renal esquerda e aqui a sua bifurcação em artérias ilíacas. Perceba aqui o quê? A aorta bifurca nas artérias ilíacas um nível mais alto do que as veias ilíacas se juntam para formar a veia cava que está aqui. Então, espero que isso tenha gerado valor. Hoje a gente está olhando o exame de uma paciente do sexo feminino, então vou aproveitar que está muito bonito aqui para mostrar para vocês aqui para a gente terminar. As veias gonadais, quando você está falando em homens, às vezes isso cursa com varicocele. As veias gonadais, sobretudo do lado esquerdo, elas drenam para as veias renais em um ângulo de 90 graus e isso pode causar varicocele. Por isso que varicocele é muitas vezes mais comum do lado esquerdo. Então, essa veia aqui, que está subindo, 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 segue isso aqui, se juntou com essa veia aqui, olha o ângulo. Agora você não esquece mais, se você medir um ângulo praticamente de 90 graus, o que ele quer dizer é que é um ângulo que tende a ser reto. Então, esse fluxo bate nesse fluxo e é mais difícil do fluxo não refluir do que se ele estivesse entrando inclinado, como isso acontece do lado direito. Vamos tentar caracterizar aqui, olha, do lado direito. Ele subindo, olha, a veia gonadal subindo aqui, olha, onde eu estou com a seta, subindo, 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 subindo. E aqui a gente vai perder ela, porque o corte está muito espesso. Não vai conseguir ver tão bem do lado direito, mas eu acho que fica o recado aqui do lado esquerdo que vai te ajudar a lembrar por que a varicocele é muito mais comum do lado esquerdo. E para quem estiver avaliando o exame de puérpera com dor abdominal, sempre lembrar de olhar essa veia aqui, porque é local recorrente de ter trombo. Falei até mais do que o que a gente tinha planejado. Eu me empolgo às vezes, porque eu acho o assunto super interessante. Se você gostou, deixa aquele joinha e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um abraço. Então, vamos lá.